a boa noite para que de boa noite seja bem-vindos ao nosso canal hoje é noite de gira noite especial hoje é com a pomba gira do fogo tá inicialmente agradeço a presença de todos você que tá aqui pela primeira vez te convido a se inscrever no canal clique no inscrever tem um sininho do lado clica ali assim você vai ser notificado todo o conteúdo novo que subir subiu alguma coisa o youtube você avisar tá bom tem dúvida pode deixar na sessão de comentários que você vai ser rapidamente respondido tá importante você que tá com alguma coisa incomodando problemas somente sentimentais entre contato conosco o número que tá na tela faça consulta 55 32 99 18 48102 o nosso whatsapp consulta pode ser parcelado e até 12 vezes um cartão de crédito tá fora do Brasil também dá para fazer consulta pode entrar em contato pedir informação e se você quer uma ritualização ligada à pessoa amada tem muitos situais bons amarração puxada rastro e rituais específicos que serão compatíveis com a sua situação e farão você resolver essa lágrima que tá descendo seu olho tem mano e deixar você triste vamos resolver traz para nós a situação você quer uma questão financeira para abrir seus caminhos traga para nós vamos fazer o que há rituais muito bons vamos ao poderoso ritual da bomba gira do fogo que é esse ritual como é o ritual vamos explicar uma puxada do que você tá vivendo você tem aquela pessoa que você quer realmente tem um relacionamento aquela pessoa que você quer ter assim algo a mais que seja um crush que seja só o boy ou a menina lá mas você quer que a coisa desenvolve uma maneira bacana agradável harmoniosa e acima de tudo pegando fogo porque você gosta do negócio né você quer realmente a coisa pegando fogo então é isso que a bomba de fogo você vai incendiar essa pessoa se tiver com alguém ela vai deixar e vai vir atrás de você vai ser um negócio louco essa pessoa ficar na sua mão vai ser uma coisa muito boa muito bacana e você vai ter muito louco com isso o material orientado são três palitos de fósforo a três palitinhos de fósforo e um papelzinho que você vai escrever o nome dessa pessoa bonitinho você vai escrever o nome vai colocar os três palitos assim ó todos três na mesma direção a cabecinha vai rodar aqui direitinho tá muito simples muito fácil muito fácil mesmo tá aqui você fez aqui tá aqui e você vai dizer o seguinte bomba de fogo traga fulano de tal incendiado de desejo pensando em mim noite dia de noite com os pensamentos focados encontrar e querendo desejando estar comigo após fazer isso aí você vai pegar se você tiver de meia você vai deixar na no pé esquerdo debaixo da sola tá bom vai dar uma caminhada aí na sua casa nesse momento que afinal de contas hoje é noite giro então a gente tá fazendo uma radiação muito boa com essa entidade mas se você tiver vendo esse vídeo qualquer outro dia pode fazer faça porque vale a pena não tem nem dia certo nem lua certa nem nada é fazer para sentir a energia sentir a vibração e trazer para você da maneira você quer essa pessoa que tanto tá sendo difícil não vai ser mais difícil bom aí quando explicando você já colocou na sua meia do pé esquerdo deu uma caminhada na sua casa vai em todos os cômodos pensa pensa nessa pessoa caminho após você caminhar em todos os lugares você vai tirar isso aqui vai tirar os três aqui direitinho você vai no cômodo da sua sala você deve ter um sofá lá o móvel pesado você vai abaixar e colocar ele preso debaixo do móvel esse papelzinho assim com os três palitos de fósforo tá bom você vai deixar lá tá você vai deixar quando essa pessoa começar a se aproximar de você começar a ter contato você vai pegar o primeiro palito de fósforo vai incendiar acender ele você pode acender numa caixa de fósforo não tem problema nenhum vai acender vai no jardim vai acender deixar queimar um pouquinho vai colocar no jardim falar o seguinte vem pegando fogo atrás de mim fulano de tal isso é a primeira vez que ele tenta no contato aí a coisa está desenvolvendo dia seguinte não contato demorar um pouquinho outro contato você devolve-se aqui no mesmo lugar que tá lá no modo você vai fazer a mesma coisa e no terceiro contato provavelmente já teve um contato teve alguma coisa muito boa aí você vai acender vai fazer a mesma coisa colocando natureza e o papelzinho você também vai depositar junto é um rito assim muito forte porque traz essa energia essa atração e faz a pessoa entrar numa vibração uma irradiação ligada a você vai ligada você de uma maneira muito exuberante uma maneira muito bacana você vai gostar essa pessoa vai deixar quem for atrás de você então você já sabe as consequências né você vai ter que curtir a outra coisa curtir legal porque vai ser uma loucura danada você tá numa disputa e a disputa não tava legal para você esse ritual vai desequilibrar seu favor tá meu nome é pai André Silva desejo a você todo sucesso do mundo esse ritual quer alguma coisa diferente específico na sua situação entre contato número na tela 55 32 99 18 48 102 é o nosso WhatsApp traz para nós a situação para de chorar e também vamos resolver você vai ser feliz achando e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto